Vocês gostaram muito de uma série chamada Caçadores de Lendas no canal, então eu não sei que vocês gostam de coisas de terror assustadoras, né não? Então eu decidi, talvez, retomar essa série com calma e paciência, né? Vamos pensar como a gente vai retomar, mas de uma forma diferente. Então, sejam bem-vindos ao novo processo de Caçadores de Lendas. Vamos ver se vocês gostam desse tipo de vídeo e quem sabe a gente continue trazendo mais assim. Se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Ah, quanto tempo que eu não acordo nessa casazinha. Fazia tempo que eu não pensava em missões diferentes como essa, mas eu acho que tá na hora da gente voltar ativa, né? Deixa eu tirar até uma selfiezona aqui, nervosa, nessa vista bela, linda, bela e maravilhosa, né? Que hoje o quê? Hoje o pai tá chato, cê é doido, doido. Bom, eu recebi uma mensagem aqui do meu amigo, Costa, falando que a gente tem uma nova proposta de missão. Pelo valor, eu acho que pode ser interessante. Deixa eu ligar aqui pra ele. Fala comigo, meu maniscópio. Quanto tempo, véi? Pelo amor de Deus, você não some assim mais não, pelo amor de Deus, viu? E aí, Costa, caraca, o áudio do seu telefone tá uma porqueira, hein, mano? O que que deu? Lógico, pai, não entra mais dinheiro e tudo mais, sabe? Que a gente tá precisando de dinheiro aí, a gente paga com esses trens de caçar lenta aí, agora não entra mais dinheiro na minha conta, né? Pois é, na minha também parou de entrar dinheiro, véi. O negócio tá ficando triste, tá com o telefone solarzinho meio porqueira, então? Então, véi, não queria te falar que a situação tá meio crítica, tô com um noquezinho aqui. Então, ô Costa, como você sabe, eu tô afim aí de voltar pra essa história de lenda e tudo mais, saca? Pra, pra gente dar uma mudada de vida, até alugueir de volta a nossa casinha antiga. Eu sei que você tá meio parado, gosta de dinheiro, mas tá com medo de ir pra cima das lendas, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Você disse que tem um cliente aí pra nós, né? Como é que funciona isso daí, cara? Sim, sim, então, mano, o que que acontece? Se cliente me procurou tem pouco tempo, tipo, ele viu alguns vídeos nossos antigos e falou Mano, será que esses caras ainda tão na ativa? Me ligou e... não sei, mano, não sei se a gente deve aceitar muito bem essa proposta aí. É um dinheiro muito alto, mas é complicado, cara, porque você sabe que a gente já não faz isso aí tem muito tempo. Eu nem sei se a gente sabe fazer isso, mas... Tá, e quem que é esse cliente aí, doido, doido? Qual que é a ideia dele? Ai, peraí que eu acho que eu bati. Ai, tô bem, tô bem. Vai, fala. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, é o seguinte, esse cliente, ele tá meio nervoso aqui. Se você puder vir pra cá rapidinho, é o Trevor. Trevor? Trevor Phillips? Sim, mano, é ele mesmo. Vem logo pra cá, mano. Abriu lá, mano. Peraí, você tem um cliente... Você sabe que o Trevor tem muita grana, né? Eu sei que ele tem, ele tá oferecendo muito dinheiro, por isso que eu quis dar uma vez aqui, guarda. Tá, vou colar aí, então, mano. Segura aí. Beleza, demorou. Bom, guys, estamos chegando aqui na casa do Trevor Phillips, então, né? Já derrubei uma seca, dane-se. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Cara, saudade da época que eu tinha o carrinho mais top e tal. Lá nos primeiros vídeos dessa série, nosso Cacedores de Lendas, a gente tinha umas máquinas, Mustang, sei lá, Porsche. Tinha tanto carro, agora foi vendido tudo, velho. O mundo tá até diferente agora, ó. Tem até nave espacial, as ideias. Vamos esperar aqui alguém, mano. Scorpion, entra, entra, cara. Tô entrando aí, ô. E aí, fala aí, Costa. Ô, papai, está bonita, diferente. Ah, tô no estilo, né? Sabe como é que a gente deu uma mudadinha assim e tudo mais. Scorpion, agora foca, irmão. Olha o que tá acontecendo aqui. Tá, aqui que tem o Trevor, tá triste. Não, ele não tá triste, mano. Ele tá muito... Mano, o Ron me chamou aqui e é por uma história muito complicada, velho. Você tá preparado? Senta aí, senta aí que senão você vai passar mal. Tá, qual que é boa então? Tô preparado agora. Seguinte, o Ron entrou em contato com a gente falando que o Trevor, ele tinha ido atrás de uma encomenda e tudo mais como um dia normal. Você sabe que ele mexe com essas coisas aí meio ilegais e a gente não pode falar muito alto porque a gente não sabe quem tá escutando isso. Tá ligado, tô ligado. E o que que acontece? Em uma dessas encomendas, apareceu uma criatura meio estranha com o Trevor e, velho, o Trevor ficou desse jeito que ele tá aí na cama. Ele tá meio inconsciente. A gente não consegue diagnosticar como que ele tá realmente, mano. Então ele não tá dormindo aqui, cara? Não, mano. Ele tá inconsciente. É como se... Mano, ele nem vai lembrar o que você vê aqui. Sinceridade, velho. Ele fica assim o tempo todo? Fica. Ele não... Já tem, assim, mais ou menos umas 12 horas que ele tá desse jeito, mano. E o que que deu com a mão dele? Olha aqui. Olha aqui. Dá uma olhada. É um tique que ele tem, mano, por causa dessa coisa que aconteceu. Não, não, não. Mas olha a mão dele. Ele tá meio branca. Tá diferente, cara. Caraca, eu não tinha reparado nisso. Ele tá meio branco, velho. Ele tá estranho, moleque. Que bagulho... É que bagulho bizarro, Costa. Eu não fico nem muito perto porque eu não sei se esse treino é contagioso. Eu fico mais afastado. Ah, ô Costa, você tá ligado do que que você tá falando, mano? Mano, eu lembro mais ou menos um pouquinho. Eu não queria te falar isso. Droga. O que que foi há dois anos atrás? Literalmente. O primeiro vídeo que a gente gravou desse nosso universo, desse nosso trampo aí. Lembra qual que foi o nosso primeiro vídeo? Que droga. Infelizmente eu lembro. Foi aquele droga naquele que tinha coisa. Palhaço... Palhaço malvado, né, mano? Você tá... Costa do céu. O cara, pra ficar conturbado dessa forma, ele não tá... Você tá ligado que ele... Ele não tá inconsciente. Ele não tá... O que que tá acontecendo? Ele tá tendo pesadelos. O tempo todo pesadelo. Nossa, véi. É isso. Você sabe que é o seguinte. Se acontecer de ele morrer no sonho, ele morre na vida real. Aconteceu com o Nick isso daí. O que que a gente pode tentar fazer? É uma coisa mais complicada, cara. Uma. Que eu lembro que a gente foi atrás dele. Ou então, sei lá, arranjar alguma máquina pra tentar entrar no sonho dele. Não sei. É um negócio mais difícil. Uma forma da gente entrar no sonho dele é o seguinte. Eu ser pego pela mesma magia que ele, entendeu? Caraca, boa, mano! Pois é, mas aqui o que acontece é que se eu não sobreviver no sonho, eu não sobrevivo na vida real. Desculpa, é muito arriscado. Eu não acho que vale a pena, cara. Você não topa aí? Eu acho muito arriscado, sério. Tudo bem que é um dinheiro muito... Quanto? Quanto que ele vai pagar? Em média, ele tava falando em 100 mil dólares. O Ron tava falando isso? Tava. Mano, 500 mil reais, véi. Eu vou topar, Costa. Você tá indo no começo e tal, não precisa, mas eu vou topar, cara. Por favor, toma muito cuidado, Scorpio. Eu vou ficar aqui pra qualquer coisa. Tá. Onde é que foi isso daí? Consegue mandar a localização? Cara, vou te mandar aí no WhatsApp agora, mas é aqui pertinho, mano. Não é muito longe, não. Fechou, então. Valeu, Costa. É nóis. Vamos lá, então, galera. Isso aqui é tudo pelo Trevor. Mentira, é tudo pela grana do Trevor. Mas vamos lá, né? Quero saber onde é que ele foi pego pelo Itchacoisa. Será que é realmente o Itchacoisa? Liguei aqui pro Costa. Costa, você tem certeza que não vai rolar de você ir com a nóis mesmo? Irmão, então, é o seguinte, véi. 50 mil dólares é muita coisa, né? Se você quiser, dá pra ir, véi. Não, você já tá aí já, mano. Pode ir. Qualquer coisa, sério, minha. Me liga que eu dou um jeito de entrar nesse sonho também, cara. Se tiver, é muito difícil lá. Mas como assim eu já tô aqui, véi? Eu tô no meio do St. Shores. Onde é que é essa parada? Ué, você não chegou ainda, não? Eu já te mandei a localização aí, cara. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ver. Pô, Costa, é aqui do lado, mané. É, mano, eu falei que você que era aqui pertinho. Você não achou que eu tava mentindo? Cara do céu, eu não sei. Eu tô aposentado, mano. Eu não sei se eu tô pronto, cara. Como é que bate a coisa? A gente não aprendeu ainda. Só uma perguntinha. Você treinou sua amiga antes? Não. Pô, parabéns, Scott. Eu tô chegando aí, mentira. Mas você lembra que é o seguinte, mano. Você lembra que eu tô com a minha arma aqui, eu tô com bala de prata. Só que eu não sei se bala de prata é eficiente pra eu tear coisa. Mano, ele pode ter aprendido a não morrer com ela. Você sabe disso, né? Cara, eu vou descobrir na hora. Enquanto isso, vai pesquisando aí na internet e vê pra mim como eliminar esse monstro. Vou pesquisar aqui agora. Aí, Costa, descobriu algo, irmão? Mano, achei um negócio que vai ajudar muito a gente, velho. Qual que é boa? É o seguinte, pra você, eu tava pesquisando aqui, papapá, e pra você fazer com que o palhaço se sinta mal, que o palhaço perca meio que a força dele, você tem que desmoralizar ele. O que seria isso daí? Eu nem sei o que desmoralizar, mano. Eu caço lenda. O que é isso? O pessoal tava dando uns exemplos aqui. Por exemplo, você pode falar assim com ele. Ah, não, seu palhaço, você não faz nada, você não dá medo de ninguém. Umas coisas assim, meio que diminuindo ele, entendeu? Isso funciona mesmo? O bicho mata um monte de gente. Você acha que funciona? Scorpion, você vai ter que entrar na mente dele, mano. Ele não pode entrar na sua mente. Você acha que vai dar certo isso? É a única forma mesmo? Então, é só isso aqui que eu achei, mano. Eu não achei mais nada, velho. Ah, eu espero que seja bom. O Trevor, você consegue ver aqui o meu celular? Deixa eu mandar uma foto no Whats. E você me diga, o Trevor tentou entrar aqui? Calma aí. Vê se vai chegar aí. Ó, enviei aí, mano. Nossa, mano, é aí. Toma cuidado, sai de perto, Scorpion. É aqui mesmo, velho? Uhum, é aí mesmo. Ó, fica atento, eu vou precisar de você. Que a hora que ele entrar na minha mente, eu vou cair. Eu vou precisar que você pegue ele. Eu, né? Pode deixar. Tá bom, obrigado, mano. Ai, galera. Eu não sei o que aconteceu, mas tá tudo escurecido. What the fuck? Um balão do It, velho. Ai? Que isso? Bonequinhos, velho. Calma, o que isso aqui faz? Ai! Filha da mãe! Sai daqui, bicho! Sai! Que parada bizarra, velho. Que estranho, mano. Será que eu já tô aqui na... Será que ele já tá na minha mente, velho? Ai, começou a ficar um pouco assustador. Sinceramente, eu não sei se eu tô preparado pra essa brincadeira. Morre, bonequinhos! Morre! Morre, praga! Eu vou tentar ligar aqui pro Costa pra falar com ele, mano. Vou tentar ligar pro Costa aqui. Bora, Costinha! Atende, moleque! Atende! Eu acho que eu já tô em outro mundo. É, galera. Ele não atende mesmo, mano. Que isso, velho. Que boneco são ex. Que parada bizarra. Ai, meu Deus. Sai daqui, coisa feia. Coisa fedida. Tome! Você está no meu mundo agora. Da onde tá vindo essa voz? Da onde? Estou na sua mente. Quem que é você? Você gostou da minha surpresinha? Não, definitivamente não. O que que você fez com o Trevor? Ele não está mais entre nós. Como não? Eu vi ele lá. O que que você fez com o Trevor? Por quê? Está atrás de você nesse exato momento. Não, não tá, não. Onde você tá? Eu quero saber o que aconteceu com o meu amigo Trevor. Ai, que você ora muito. Cuidado, olha pra trás. Ah! Ai, meu Deus. Bicho, bicho. Você quer conhecer um novo local agora? Não. Ai, onde é que eu tô, velho? Pra onde esse bicho tá me levando, cara? Será que o Trevor tá passando por isso há mais de 12 horas? Eita preula. Você agora tá fazendo uma visita no meu mundo. Essa é a minha infância. O que que aconteceu com o céu? O que que aconteceu com tudo? Isso aqui. Eu não tô preparado pra isso. Eu não sei se era a hora certa de eu voltar. Eu tô passando mal. Meu Deus, será que o Trevor tá aguentando tudo isso daí há quanto tempo, cara? Há 12 horas já, coitado. Você já está há 5 horas no seu mundo. Não se passaram nem 2 minutos. Aqui as coisas são diferentes. Agora eu vou mostrar pra você o que que eu vou fazer com o Trevor depois de ter brincado com ele. Ai, meu Deus. Ai, o que que é isso? Tem uma pessoa morta ali? O que que você fez com esse cara? Ai, balãozinho. Eita. Ai, sumiu. Eu não consigo passar daqui, velho. Como é que eu vou ali pro outro lado? Eu preciso ver aquele senhor. Senhor? Senhor, você tá bem, senhor? Ai, meu Deus. Pelo visto, não. Senhor, deixa eu te ajudar. Ai. Droga. Onde é que eu tô? Ai, o que que são isso? São olhos do bicho, mano? Que parada bizarra, mané. Ai, caramba. Mete o pé. Mete o pé daqui, Scorpion. Eu não vou conseguir meter o pé assim não, mano. Será que tem como matar isso aqui? Será que tem como eliminar essas coesias? Ai, rapaz. Foge, 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 foge. Para do show. Ai, ai, foge, foge. Como é que eu vou detonar esse... Matar esse bicho? Ai. Ai, droga. 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 Ai. Segura. Segura firme. Segura firme que vai dar bom. Vai. Foge. Mas se eu fugir daqui, eu vou pra onde? Eita. Não. 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 Essa é uma criação minha. Ai, monstro. Monstro grande. Monstro grande. Ai. Droga. Pera aí, eu tô dentro do bicho? Eu fui engolido pelo bicho? Que parada bizarra, mané. Eu não lembrava que era tanta coisa assim, velho. Agora você vai brincar com o eu criança. Eu criança? Como assim eu criança? Aparece for homem então. Aparece bicho. Ai. Droga. Tem coisa aqui, velho. Eu achei o eu criança. Tome. Eu morre. It. Aparece, rapá. Vamos. Onde é que você tá? Vamos brincar, né? Você gosta de brincar com as crianças? Procura alguém do seu tamanho. Guys. Ai. Encontrei. Encontrei ele. Mas queira da mãe que você tava transportando? Toma, otário. Não vai ser tão difícil de eliminar esse bicho, não. Vem, praga. Vamos usar a nossa bala de prata pra cima dele. Ai. Eu não sei de onde é que ele tá, cara. Eu só tô tomando. Encontrei ele lá, guys. Encontrei. Agora sim. É um mini tinha coisa, cara. Não é nem o grande, nem o pequeno. É um mini. Toma, otário. Acertei, 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 acertei. Eu me matei? Não. Ele se transportou. Pra onde? Ou ele tá morto? Tá morto não. Ali. Vem pra cima, otário. Toma. Batei? Não, ele some, cara. Ele desvia bem na hora que eu atiro. O que é isso, véi? E aí, gradalhão? Toma. A cada dinheiro que eu acerto nele, ele some. Ai, a cobra gigante. A cobra gigante. Ela tá vindo pra cima da gente. Droga, eu preciso matar ele antes que a cobra gigante venha. Toma na cara. Esse foi bonito. E se eu tentar entrar na cobra gigante ou matar ela, será que vai nos ajudar? Morre, se vergonha. Morre ou me tira daqui. Faz um dos dois, pelo amor de Deus. Cansei de brincar com você. Agora você está aqui comigo. Previjo. Onde é que eu tô? Ai. O que que é isso? Meu pai é lá, tio. Meu Deus, por que que você tá tão grande? Eu sei a bola de você. Agora você está tudo muito regra. Não. Não. Agora eu vou te mostrar o meu poder. Ai. Não, 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 não. Como que eu posso derrotar esse bicho, véi? Sai. Filha da mãe, ele só tem RPG. Ai, ai. Tira seus cachorros de cima de mim. Toma. Eu vou matar seus filhos. Eu vou matar seus filhinhos, gente, a coisa. Toma. Toma essa, otário. Não vai se tampar assim. Certeza? Então toma mais uma explosão aqui. Ih. Ai, cara. Peraí, peraí. O que que o Costa me falou? Aí, T. Na moral. Você se esconde atrás desse nariz de palhaço? Essa porqueira de nariz de palhaço tá parecendo uma tartaruga com esses negócios atrás? Que bagulho horrível. Toma. Você não sabe de nada. Não sei. Não sei. Você com certeza foi abandonado. Não tem família. Não tem ninguém que te ama. Vive do ódio. Cala a boca. Você tá no meu mundo. É. Você sabe que é verdade, não é? Ninguém gosta de você. Você só cria ódio e discórdia. É tudo que tem nesse seu coração. Lá no meu mundo, eu tenho pessoas que me amam, pessoas que gostam de mim e que sabem do meu potencial. Você tenta mostrar algo que não é. Tem que trabalhar dentro do seu mundinho pra ganhar. Lá fora você não consegue fazer nada. Então por que que você não vai lá fora tentar matar a gente? Por que tem que ser no seu sonhozinho? Tem que ser no seu mundinho? Você é fraco. Essa é a verdade. Só tem um poder. Para com isso. Eu não sou fraco. É. É sim. Não. Não. Para com isso. Hahahaha. É. Você sabe que é verdade. Você com esse pezão gigante. Deve ter tentado uma carreira de palhaço, mas foi um fracassado sem graça, né? Não é assim. Para com o meu pé. Qual que é a verdade então, Witcher? Qual que é a verdade? Você foi o palhaço de sucesso? As pessoas gostavam de você? As crianças riam de você? Eu não me importo, talvez sim, mas eu não me importo. Hahahaha. Se importa. Se importa muito. Essa que é verdade, Witcher. Eu não rio pela opinião de ninguém. Você só tá... Não, eu rio. Não, eu rio. Você pode ir atrás do Trevor. Achar que é melhor do que ele, mas ele já fez muito mais do que você. Ele fez o que você não consegue fazer. Essa é verdade. Isso. Isso. Ah. Vou fazer o palha. Eu vou te matar. Hahahaha. Ah, essa é sua vozinha. Essa, It. Mostra o seu poder então. Vamos lá. Nem nesse mundo você consegue ganhar. Você é um fracasso. Fracasso. Ah. Toma. Toma, It. Isso. Acabou os poderzinhos, né? Hahahaha. Por que você me deixou desse jeito? Olha como é que eu tô. Hahahaha. Esse que era o palhaço. Eu tô rindo. Esse que os outros têm medo. Eu tô rindo. Tudo que você faz fica ao contrário. Você tenta ser engraçado. Não consegue. Você tenta ser do mal. O que eu acho graça? O que você tá fazendo comigo? Adeus. Eu acho que funcionou. Mas tá cheio de criança aqui ainda. Ah, minha cabeça. Pra onde eu tô indo? Ah. Ué. Ué, a princesa acordou finalmente? Costa. Eu tô indo. Mano, tá tudo bem. Tá tranquilo. Olha o Trevor aqui. Ele já tá muito melhor. Eu consegui, mano. Conseguiu, conseguiu. Ainda bem que você conseguiu ajudar ele. A gente vai conseguir aquele dinheiro lá. Cara, você não sabe pelo que eu passei, mano. É, eu não sei realmente o que aconteceu. Por quanto tempo eu fiquei dormindo, velho? Eu ia te falar que o tempo passa mais rápido ali, velho. Ah, mais ou menos umas oito aí, velho. Nossa senhora, mané. Fiquei oito horas dormindo, velho. Oito horas. Você ficou por oito dias, irmão. Oito dias? Sim. Você tem que pagar suas contas. Você sabe, né? Ai, meu Deus. Bom, ao menos deu certo, né? Não, tá tranquilo. O dinheiro vai cair na nossa conta daqui a pouco. Passa a grana, otário. Resolve aí, Costa. Eu vou pra casa pra você descansar, mano. Vou dormir um pouco de novo. Dormi mais um pouco. Falou. Bom, galera. Então, isso aqui foi a brincadeira de hoje. Eu não prometo que vai ter o retorno do Caçador de Lenda, tá? Isso aqui vai ser um vídeo esporádico quando a gente tiver afim de fazer e etc. Porque eles são bem trabalhosos, mas são bem legais o resultado. Eu espero que vocês tenham curtido. O Costa tá aqui, o Costa me ajudou muito, galerinha. Passa no canal dele. Todo dia, às 4 horas da tarde, onde ele tá fazendo live, né não, Costa? É isso, exatamente. Então, esse vídeo tá saindo agora, ele tá em live. Vai lá. É isso. Falou, fui e tchau.